Oi pessoal, eu sou a Beatriz Queiroz, sou repórter de entretenimento e hoje eu vou bater um papo com o Tavim. Ele é um rapper lá de São Paulo e ele tá bombando aí com músicas que ele compôs e que ele cantou com outros cantores desse estilo. Tudo bom, Tavim? Oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Então, vamos começar aqui. Conta pra gente qual que é o seu nome mesmo. Meu nome mesmo é Otávio. Muita gente tem essa dúvida, né? Porque muita gente vem me chamar de Gustavo, porque eles acham que tá vindo de Gustavo, mas meu nome mesmo é Otávio. Entendi. E quantos anos você tem? Tenho 16. E você é de onde, em São Paulo? Eu sou de, bem especificamente, eu sou de Sharqueada, que é uma cidade que há pouco tempo atrás era um bairro de Piracicaba. Mas eu nasci em Piracicaba, mas cresci aqui. E de onde surgiu esse interesse pelo rap? Na verdade, é o interesse que ele vem muito desde pequeno, né? Não sei, acho que nem explicar de onde surgiu esse interesse, mas eu sei que ele vem muito desde de menor. Não sei se foi das influências, da internet, eu sei que isso sempre existiu. E você consumia rap com seus pais? Você ouvia com alguém da família, alguma coisa assim? Ah, eu sempre ouvia muito com os meus amigos. Minha mãe sempre gostou muito de Eminem, né? Então, ela sempre acompanhava as músicas dele pra mim. Porém, eu ouvia, assim, mais rap nacional, comecei a escutar a galera daqui e eu comecei sozinho mesmo. E aí, hoje você compõe? Você só canta? Como que funciona isso? Eu componho. Eu componho e eu trabalho com a Tóquio, que é uma gravadora lá de Brasília. E aí, eu componho, a gente faz um trabalho, grava no estúdio com vários produtores, inclusive um grande salve pro Ciro aí, meu parceiro. E pro Ludo também. E eles são produtores ótimos, aí eu componho, eles fazem, eu já tenho a batida, a gente só grava e grava o clipe, faz um trabalho em cima e lança. E quantas músicas você tem gravadas hoje, assim? Gravadas, eu devo ter umas 40 e pouco, 50, por aí. E quando você começou, que você já tem 40 músicas gravadas? Ah, eu comecei através das Batalhas de Rimã, que eu comecei fazendo na Batalha da Aldeia, comecei fazendo pelas cabas na Real, passei numa seletiva, fui pra Batalha da Aldeia. E aí, a rapaziada foi gostando, foi viralizando bastante as batalhas, aí até que o Cid me descobriu, a gente acabou fazendo som juntos, ele acabou gostando e eu acabei entrando pra gravadora de Brasília, pra mesma gravadora dele. E aí, a gente começou a fazer música, e através das batalhas, a rapaziada, as gravadoras, começaram a ter interesse e me chamaram pra alguns projetos. E aí, eu comecei a fazer as músicas e foi dando certo. E sobre o que você gosta de compor? O que você gosta de falar nas suas letras? Eu gosto de falar muito, muito, eu sempre falei muito sobre a realidade, assim, sobre uma letra mais ideológica, sabe? Porém, atualmente, eu tô gostando muito de fazer umas letras, como é que eu posso falar? Que a rapaziada possa rir, sabe? Possa achar legal, achar uma letra alegre. E que eu me identifico ao mesmo tempo com essa letra. Por exemplo, na nova música, Na Moral do Cansei, é uma letra que é engraçada. A rapaziada acha engraçada. Mas também que tudo que eu falo na letra é sobre mim, entendeu? Eu falo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha professora, de tudo. E tudo que tá escrito ali é a realidade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ficou uma parada engraçada e a galera adora. E você só tem 16 anos, né? O que você quer fazer daqui pra frente? Você quer seguir na música? Você quer estudar alguma coisa na faculdade específica que saia um pouco dessa curva? Quais são os seus planos? Ah, os meus planos atualmente são seguir na música, mas, pra te falar bem a verdade, eu nem especifico a vertente. Eu nem especifico, por exemplo, eu gosto muito de pop, eu gosto muito de MPB, eu gosto muito de funk também, eu gosto muito de tudo. Existe uma parte do público, né, que ela é uma parte mais fiel, assim, que eles querem muito que eu cante sempre um papo ideológico, de rap e tudo mais. E, às vezes, nem é isso que o artista quer ter, né, o mesmo segmento sempre, eu gosto muito de variar os segmentos. Então, fazer um pop, fazer um acústico, fazer um MPB, eu tô sempre aí. Então, você tá bem aberto a explorar os outros estilos musicais também, né? Sim, sim, sim. E você chega a vender composições, compor pra outros artistas? Com o que é isso? Nunca me ocorreu, pra falar a verdade. Geralmente, as composições que eu faço, elas sempre ficam pra mim mesmo. Porém, estamos abertos aí, né? Sempre uma boa opção, né? E qual é a maior dificuldade na hora de compor? Acho que a maior dificuldade de compor é cantar o que sente. Por exemplo, eu canto o que eu vivo, o que eu vejo em volta de mim, no dia a dia, na minha rotina, eu consigo ver em volta e cantar. Agora, o que eu sinto, o que vem de dentro, eu acho que é mais difícil de expressar, mais difícil de todos. E nas suas músicas, você consegue trazer um pouco desse sentimento ou você traz mais essa vivência aí? Pra falar a real, eu acho que eu trago bem mais a vivência, né? Do que o sentimento. Existe aquele tipo de letra que a pessoa escuta e fala, pô, é isso que eu tô sentindo. Mas também existe aquele tipo de letra que a pessoa escuta e fala, pô, é isso que eu vivo. Tipo, isso parece muito com a minha rotina, cara. E é mais essa parte da rotina que eu trago, eu acho. E essa sua rotina, você acha que ela conversa com que tipo de público? Quem são as pessoas que você tá atingindo com a sua música hoje? Eu acho que ela conversa, assim, 99,9% com os jovens, né? Por exemplo, no meu som eu falo de escola, eu falo de... Muita vivência jovem, escola, festa, professora, pai, mãe, vó, família, intriga. Então, eu acho que os jovens são os que mais se identificam com isso. E falam, pô, é isso aí, é mais ou menos isso aí que eu vivo. E fala pra mim, quem é a pessoa que mais te inspira dentro da música? Quem você tem aí como referência? Putz, dentro da música? Tanto nacional quanto internacional? Pode ser. Eu acho que dentro da música eu levo como uma grande referência, sim. Eu levo muita gente como referência, né? A gente sempre pega um pouco de cada um, assim. O melhor de cada um ele leva como referência. Mas eu acho que quem eu posso mais considerar como referência nos últimos tempos é o Eminem. Ele tem uma lírica muito boa, ele tem... Ele tem uma... Eu acho o espírito dele muito bom de ele falar o que ele quis falar. Independente de... Pô, você vai falar isso, os jurados do Grammy não vão te olhar bem. Mas beleza, é isso que ele quer falar, ele vai falar isso, entendeu? Eu acho muito bom esse espírito dele. E aqui dentro da música nacional, o que você gosta? Aqui dentro da música nacional, ah, eu gosto muito... Eu gosto muito do Matuê, né? Acho que não tem quem não gosta do Matuê. Ele é muito... Ele é muito bom, ele tem um... Uma noção muito boa de... De melodia, eu acho ele incrível nesse quesito. Felipe Rett, eu gosto do Felipe Rett. Cabelinho, enfim... Essa rapaziada aí, eu gosto muito, acho eles muito bons. E tem algum artista que você tenha muita vontade de fazer um feat, de cantar junto, de compor uma música pra pessoa, algo assim? Não necessariamente do rap, mas algum artista que você tenha essa vontade de compartilhar aí um pouco da sua música? Ah, eu acho que... Deixa eu pensar... Se eu pudesse escolher um artista, eu estaria em dúvida entre dois. Quem? Zeca Pagodini e Seu Jorge. Qualquer um dos dois eu realizaria meu sonho, assim. Eu faria uma música e me aposentaria. E por que você gosta tanto deles? Ah, eu acho que eles são dois pilares muito importantes da música nacional, né? O Seu Jorge começou como ator, né? Depois foi fazendo música e foi tipo um talento descoberto através da arte. Foi um talento descoberto através de outra vertente da arte, né? Então... Eu acho que ele é também um pilar muito importante porque eles traziam antigamente, né? Eles tinham muita UMPB e tudo mais. Eles traziam muita felicidade de muita gente, né? Era uma música que, até hoje, expressava muita felicidade, expressam até hoje. E eu acho que eles são muito povo brasileiro, assim. Principalmente o Zeca Pagodini, né? Eu acho que ele é muito... Como falam, gente como a gente, né? Eles são muito nós. São mesmo. Tem essa energia de gente como a gente. O Zeca, principalmente, eu acho. Você é uma pessoa bem jovem. Então, você estava vivendo muito essa era do TikTok, essa era dos vídeos sendo as coisas mais vistas na internet. E aí, eu queria saber de você. Como que você trabalha a sua música para fazer esse sucesso que a gente tem nas redes sociais hoje? Como que você leva a sua música para esse público jovem usar as ferramentas que a gente tem agora? Então, eu acho que... Essa última música, a música que mais chegou nos meus vídeos jovens, foi a música namorada francês, né? E essa música, ela foi gravada com o Ciro. Onde eu literalmente falei para ele, irmão, vamos pensar numa batida juntos aqui. E eu vou escrever o que eu estou querendo escrever. Porque, na época, eu fiz uma viagem para Brasília e eu tinha um certo limite de músicas que eu tinha que entregar. E faltava uma música. E a gente passou a madrugada inteira dentro do estúdio, tentando fazer essa música e não saía nada, nada, nada. E já eram as duas horas da manhã. Falei, irmão, vamos fazer um beat aqui, uma batida aqui. Eu vou falar o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo. E é isso, mano. Se os caras gostarem, gostaram. Se não gostou, não gostou. Pelo menos eu já entreguei. E aí, quando eu fiz, a gente começou a rir muito dentro do estúdio. A cada link foi isso aí, ó. A gente começou a rir e falar, mano, o que é isso? E o Ciro, pô, desculpa, se não eu vou ter que falar. Olhou aquela música e falou, mano, isso aqui está muito ruim. Ele falou, eu não vou assinar isso aqui com o meu nome, essa parada está horrível. Eu falei, mano, como isso vai ficar bom, mano? Porque ele queria adicionar muita coisa no beat, porque o Ciro é um produtor incrível. Ele queria adicionar muitas coisas. Eu falava, não, deixa a batida e a melodia. Só. Ele falava, mano, isso aqui vai ficar horrível. E aí, a gente foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. E acabou que a gente postou a música, botou no Spotify. Na verdade, eu postei uma prévia no Instagram. E aí, no que eu postei no Instagram, a prévia pegou um milhão. E não era de costume, né? E eu falei, putz, acho que vai dar bom essa música aqui. E aí, eu bati uma meta de, pô, se esse, poxa, aqui bater 10 mil comentários, a gente lança a música. E bateu em meia hora. E a gente nem tinha a música pronta ainda. Eu coloquei 10 mil comentários, porque eu achei que ia dar uma demorada, né? E aí, bateu em meia hora, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Vai lançar a música. A gente conseguiu correr pra lançar a música no mesmo dia. E aí, passado uma semana, uma semana e pouco, duas semanas, demorou. Na real, foram se lançando as prendes no TikTok, alguns vídeos, né? E aí, começou uma rapaziada que já era mais conhecida a fazer. E aí, começou muito a gente a fazer. Tá com uns 25 mil vídeos no TikTok, eu acho, essa música. E aí, foi quando ela começou a ficar muito conhecida. Então, eu não esperava isso, na verdade, dessa música. Agora, a rapaziada que sempre fala, ah, você conhece o Tavim? Aí, tem uma galera que não conhece, vai falar, não, na moral, cansei do TikTok. Eu quero favor do TikTok, entendeu? Eu achei muito legal. Primeira vez que isso aconteceu com alguma música minha, mas espero que não seja a última. Então, você vê a importância aí dessas redes sociais novas impulsionando o seu trabalho, né? Sim, sim. Eu acho que o TikTok, principalmente, ele mudou muito a forma da indústria da música, né? Acho que, hoje em dia, caiu no TikTok, viralizou, acabou, é isso. A música tá lá em cima. E aí, a gente tem essa, igual você falou assim, caiu no TikTok e viralizou. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas músicas que vão, elas bombam e elas desaparecem. Você acha que a gente tem um risco aí de ter sucessos momentâneos, que daqui a dois meses, daqui a seis meses, não vão mais ser lembrados? Ah, eu acho que isso existe muito. Muito mesmo. Eu acho que o TikTok, eles fazem isso com os vídeos também, mas com as músicas também, de tudo ser muito momentâneo. Isso se tornou comum, né? Por exemplo, o TikTok, ele superou o YouTube, porque tudo no TikTok é mais momentâneo. Você vê um vídeo de cinco segundos, passa pra baixo, outro vídeo de cinco segundos com outra informação. Então, tipo, acho que tudo se tornou muito momentâneo demais. Eu acho que isso acontece. Porém, o que diferencia algo momentâneo de algo não momentâneo, na minha opinião, é algo ser nunca visto, diferente. Por exemplo, hoje todo mundo lembra ainda do álbum do Matuê, Máquina do Tempo. Já fazem o quê? Um ano, dois anos que foi lançado. Porque foi algo muito diferente, ninguém nunca tinha visto. A música Plactudum da Recaide lá, hoje todo mundo lembra, porque foi o primeiro crepe do Brasil a pegar 100 milhões. Foi algo nunca visto. Então, eu acho que as músicas, tem muitas das músicas que elas explodem no TikTok, porque elas são as músicas, digo, que comuns, assim, entre aspas, foi algo já visto, porém elas são muito boas. Mas quando alguém realmente faz algo que nunca foi visto, que é a primeira vez, que é inédito, acho que não é esquecido tão fácil assim. E como que você vê o cenário do rap hoje no Brasil? Acho que hoje em dia o cenário do rap, ele tá bem dividido, assim. Sabe, eu acho que ele vive num momento de muito hate, muita, nessa era do cancelamento, né, muita divisão realmente, tá? Todo mundo, eu vejo muito funk, eles são bem unidos no funk, por mais que sempre tenha uma briguinha aqui, uma briguinha ali, a rapaziada do funk é sempre muito unida, estão sempre fazendo música junto, Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for, de qualquer estado. Agora eu acho que o rap, ele tem essa parada de ser muito afrontoso, sabe? Então, acho que isso poderia melhorar, porém em questão de qualidade, eu acho que a gente tá muito bem, muito bem, vejo muitos anos aí que estão fazendo uns trabalhos excepcionais, e que com certeza vão ser lembrados daqui a um bom tempo. E você acha muito difícil fazer rap onde você mora? Você acha que existe um lugar que poderia ser melhor? Pra te falar a verdade, tudo é meio difícil pra cá onde eu moro, né, tirando o ar com o negócio. Aqui tem muita pouca questão de cultura em... Não de cultura, cultura a gente tem bastante, mas muita pouca questão de cultura em relação a rap, hip-hop, rua, aqui na cidade que eu moro, né? Porém, aqui em Piracicaba, por exemplo, a gente tem uma história muito grande relacionada ao rap. A Batalha Central, que é uma batalha daqui, anos atrás já abrigou muitos dos maiores nomes do rap nacional, a gente tem uma cultura, uma história muito grande. Só que com o tempo foi decaindo, e hoje em dia não tá tão bem assim, mas eu acho que se a gente lapidar, conseguir continuar, isso voltar ao normal. Porém, infelizmente é a realidade, né, se eu morasse em alguma capital, em São Paulo, no Rio de Janeiro, seria algo mais fácil de se fazer, porque, por exemplo, aqui estúdio é muito difícil de achar, é um produtor que realmente esteja ali na parada pra trompar junto, é difícil de achar, é, videomaker pra gravar videoclipe é difícil de achar, então acho que se eu tivesse realmente alguma capital, seria mais fácil. Porém, aqui é meu lugar, né, não tem jeito. Então você gosta daí onde você mora, né? Ah, eu gosto, não tem como. Muito bom. E aí você falou, né, sobre a questão de estúdio, você já falou que vem pra Brasília pra gravar, hoje você consegue ganhar um dinheiro com a sua música, como que tá isso? Então, como eu estudo ainda, né, eu não consigo fazer show, não consigo fazer nada, porque tem a questão de presença na escola, porém a música, o dinheiro que retorna da minha música são as plataformas digitais, né, YouTube, Spotify, TikTok, atendora paga também, Deezer, Apple Music, essas plataformas. Porém, de show, show mesmo, ainda não posso estar fazendo. Entendi. E aí você termina a escola ano que vem? Como é que vai ser? Como é que tá isso? Termina a escola ano que vem. Tô indo pro terceiro, e ano que vem, graças a Deus, acabou. E aí você pretende começar a fazer shows, então, ali, mais ou menos, 2024? Deus quiser, né, a gente vai ver o decorrer desse ano aí, se tudo dá certo, a gente vai ter demanda pra fazer vários shows, eu que venho. Então, eu tenho mais duas perguntas pra gente fechar. Uma eu queria saber, o que que a gente tem aí por ver? O que que a gente tem de lançamento pensado? Quando a gente vai ter música nova? Então, por ver, a gente tem um lançamento aí, próximo lançamento, entendeu? Não sei nem se eu posso estar falando muitos. Acho que você pode. janeiro, tá vindo por aí, certo, ano que vem. Na real, não sei se eu vou garantir janeiro, mas começo do ano que vem tá vindo, vai ter um lançamento novo aí, com dois tiktokers incríveis, com a Duarda e com a Sofia Espanha, e tá um trampo muito lindo, a rapaziada vai gostar muito. Legal. E aí, aproveitando que a gente tá nessa vibe fim de ano, o Natal tá chegando, ano novo também, eu queria saber quais são as suas promessas pra 2023. Puts! Ah, eu acho que, sei lá, minhas promessas é me dedicar mais ao que eu quero, entendeu? e tentar focar mais no meu trabalho e no meu futuro do que em outras coisas. Por enquanto, é isso. Bom, o nosso papo por aqui acabou. Mas se você quiser saber mais sobre os conteúdos de entretenimento, segue a gente no Instagram, e fica de olho no YouTube, que de vez em quando a gente volta com mais coisas legais. E aí,